Tá preparando o bolso pra fazer a compra do mês? Então segura aí, o Super Pão Compre Mais tá quase pronto! É o preço mais baixo da cidade! É mais espaço! É mais ofertas! É mais produtos! Aqui você vai economizar e comprar muito mais todo dia! Super Pão Compre Mais. Inaugura dia 19 em Guarapuava, no país. A loja mais barata da cidade. Faltam 5 dias! Faltam 5 dias!